Boa tarde Brasil, se você não é gorda, feminista, comediante e mulher sem graça, você não tem nenhum motivo para odiar a gente. Se você é desse grupo, vá no Psiquiatra, estamos começando mais uma live do Caverna do Ogro Podcast. Uhul, e aí? E aí, mim? Tranquilo? Ah, sossegado, trouxemos mais um comediante para queimar com a cena de esterápico. Cara, com certeza eu vou ser cancelado, já estou sendo cancelado, mas não tem problema, eu estava tentando ser cancelado mesmo e acho que hoje eu consegui. Hoje, e hoje vai ter denúncia aqui, hein, crime. Crimes? Crimes. Crimes na comédia brasileira! Coisa boa, hein, cara? Mas não é crime, não, não é crime, a gente vai falar disso aí e não é crime, não. Acho que está tudo liberado, eu estou aqui para falar que está tudo liberado. Fique à vontade. Boa. Vamos apresentar, Abner, nosso convidado hoje? Sim, nosso convidado, Alourinho Júnior. Isso. Que é comediante paraense. Para que paraense? Não. Como é que chama quem é do Paraná? Paranaense. Paranaense. Paraense é do Pará. Irmão, você tem que acostumar com a minha burrice que daqui para o final do programa vai ter muito mais disso. Não, pô, é Paranaense. Quem nasce em Pará é paraense, quem nasce no Paraná é racista. Paraná, também. Tem bastante coisa lá, hein? Tem bastante racista. Xenofóbico, racista. Só que eles estão escondidos. Cara, a gente fez um show ontem. Cada piada racista, homofóbica que a gente fazia, tinha um cara que só faltou soltar em rojão. Os caras vibram, né, mano? Não, pô. O cara foi. Eu encontrei, eu encontrei o cara no, no, acho que foi no, comprar um salgado. Aí o cara me reconheceu na fila assim e falou, ô, tu estava lá na Jovem Pan. Eu falei, foi, gostei, não sei o quê. Aí na hora de sair ele falou, é isso aí, fogo nos viadinhos. E saiu. E eu fiquei lá, o atendente gay. Mas o que eu mais escuto é justamente isso. Porra, tá ruim para vocês comediante, né? Vocês não podem mais chamar o viado de viado, o gordo de gordo, o preto de preto, tá ligado, cara? Os caras querem fixar nisso mesmo, tá ligado? Não, mas pode chamar, fica à vontade, cara. Fica à vontade. Exatamente, quiser chamar. Agora, na rua, no dia a dia, a gente não chama ninguém de viado na rua. A gente espera o cara passar, ele dá as cordas. Aí você chama de viado. Cara, o que tem de colega, é, minhas colegas meninas da comédia que estão deixando de me seguir nesse momento agora, não tá escrito. É mesmo, né? Com certeza. Ainda bem que você é tudo mulher feia na comédia, né? Pô, não, cara. Cara, nem se sente falta. Mulheres, eu sou defensor de vocês estarem na comédia. Pô, nada é melhor que um cheirinho feminino no camarim, cara. Você quer o cheiro do Sakamoto no camarim? Puta que barriga de sovacão do Jansen. É isso, mulher comediante devia ficar só no camarim. Pô, não. Vou fazer esse movimento. Pô, um ar, espero que esse comentário é meio machista pra caralho, né? Tá, bem, bem. Não, mas aqui é o lugar. Mas nada melhor do que um ar feminino no camarim, aquela coisinha, aquele ar, não é verdade? Aqui eu vou querer o alorino peludo lá no camarim, vai se foder, mano. Você falou do Richard Sakamoto. Richard Sakamoto tem uma cara de quem cheira a hipoglose fermentado da porra. Eu pari. E porque ali é que esses gordos é cheio de dobra, né? E eu gosto dos dois, tá? Eu gosto do Jansen e gosto do Sakamoto. Só que eu prefiro estar com a Giovanna Fagundes no camarim. A bicha é bonitinha, mas ordinária, Nelson Rodrigues, né? Perigosa e linda, jeito de bandida com o seu toque. Sedutor. É, mas eu sou mais minha mulher. Minha mulher, uma vez eu fiz umas piadas dizendo que não acertava a Giovanna Fagundes, ela ficou com raiva, velho. É mesmo? Também a mulher dele em casa, grávida, e ele falando no podcast. Eu macertava a Giovanna. Você quer o quê, irmão? Ah, quem não macertava? Ó, também tá com a minha esposa em casa, que foi o filhinho de 50 e poucos dias. Ô, parabéns, cara. Saúde aí, Deus abençoe. Daqui com o microfone pra cá, meu amor, é piá. É piada, mano. É piada, uma merda. Ó, pessoal, alguns recados de início. Que é o seguinte. Pra você mandar o Pix, tá aparecendo o QR Code aí na tela. Mande o Pix com uma pergunta, uma crítica, uma sugestão. Você também pode mandar super chat. Eu vou precisar do Wi-Fi pra ler que a minha internet acabou de acabar aqui. E também, se você quiser comprar a camisa do Genesinha Meses, essa aqui que eu estou usando, vai lá no link da minha bio no Instagram, essa camisa aqui é muito bonita. E realmente você vai comprar essa, porque tá com a etiqueta aqui. Porra, tá mesmo. Eu tava sem roupa pra usar, então eu peguei uma que a gente vai vender. Essa é a minha. Então você pode dar sorte de comprar a camisa que eu estou usando. Denúncia, mas vai entregar pro cara que comprar? Porque eu comprei a porra do vídeo lá do Oscar, da ofensa. Ofensa, caralho, é o troféu? Troféu. Troféu, ofensa. E não recebi o e-mail. Denúncia, Abner. E comprou quando? Será que eu comprei errado, mano? Não apoia-se. A gente foi denunciado. A apoia-se, só que caiu. Caiu a live? Caiu o apoia-se. Os caras denunciaram e estão em revisão. Mas foi lá, foi lá o dinheirinho, foi lá. Apoiei, apoiei. Vamos tentar recuperar. A gente vai mandar o link pra você, privado. Manda o link pra mim, cara. Ô, Lobo, quero assistir o fenômeno. Se não, fazer todo ano aquilo lá ou não? Se Deus quiser, sim. Se Deus quiser, sim. Vamos enfrentar a militância. E um arrecado adicional. Já começamos essa live com 225 reais negativos pra pagar aqui o estúdio. Então precisamos da sua ajuda. Tô tirando da feira da minha casa pra botar aqui. Então precisamos da ajuda de vocês. Mande o Pix que tá no chat. ddd82998417043. Mande seu Pix, pergunta, interação. Se você é membro, eu vou mandar o link do canal de membros. E aí você entra no Instagram e... Ô, Cassio, eu vou pegar a internet ali real, senão não vou conseguir a conversa pra enxar. Depois de roubar o celular, vai roubar o Wi-Fi agora. É, vai roubar o Wi-Fi. É, vai roubar o sinal. O cara tá foda. O Cassio eu conheci lá no MyFuck. Sim. Lembra que a gente trocou uma ideia pequena, uma pequena ideia ali na saída que você me abordou? Foi. E o Abner eu reconheci pelo retrato falado quando... Meu celular foi roubado na Paulista. Linha direta é, Abner é já... É muito comum a foto dele em preto e branco. É mesmo, né? É, na polícia civil, todo delegado, você tem uma foto dele lá. Tem um desenho dele. Você vê um desenho de Abner, não é caricatura, não. É retrato falado mesmo. Ô, eu adorei o Diogo chamando vocês de Pepe e Neném da comédia, cara. Eu achei sensacional. Foi, cara. Sabe quem que eu achava parecido? O Pink e o Cérebro, não é verdade? O Pink e o Cérebro da comédia brasileira. Mas o Pepe e Neném é maravilhoso. É, e... Pô, cara, eu também gostei de... A piada que eu fiz da mulher dele foi lá na hora. Não tinha piada pra fazer com ele. Cara, muito boa. Ô, por sinal, vocês me mandaram muito bem no fritado, assim. Ô, obrigado, cara. Não, você tá tão longe de chegar no nível de um Alorino Júnior fritando o Negudim. É que o Negudim é fácil, né, cara? O Negudim, a vida se encarregou de fritar já, né, cara? Então a gente só terminou de pururucar, né? Pô, cara. Mas a Andressa também foi fácil, velho. A Andressa tem muita coisa pra falar dela. Muita, muita, muita. Fácil pra gente, né? Pra Anifreita, isso foi difícil. Nenhuma piada funcionou. Futs, é. Mas enfim. É. Anifreita, que Deus a tenha. Pessoal, outra coisa. Alorino, você fez também o Risorama, que é o maior festival de comédia do país. O que você achou, cara? Como foi lá a experiência? Pô, legal pra caralho, cara. O público de Curitiba, vamos dizer, o público de Curitiba é um público muito exigente. Sim. Mas Afonso não saiu de lá? É. Mas ele, então, depois ele veio praticar a Escola São Paulo de Comédia, né? Você sabe, Henrique, a Escola São Paulo de Comédia? Como a Escola São Paulo de Comédia? A Escola São Paulo de Comédia é o maldito caderninho. É o maldito, a caderneta de comprar fiado. Tá ligado? Porra, eu tenho uma raiva, eu tenho uma raiva do cara. Eu não sei se vocês fazem isso, né? Cassius só anda com o dele. Não, andar tudo bem e noite de teste tudo bem. Mas você entrar com uma porra de um caderninho no show, eu acho uma puta de uma falta de respeito com a plateia, mano. O cara que pagou o ingresso, vai, vai agora. Vocês usam o caderninho no palco? Cassius usa. Não, só noite de teste. Vai tomar no seu cu, Cassius. Cassius faz assim, ele para no meio do show e fala. Eita, deixa eu ver o que a cor fala. Mentira, faz assim. Aí ele volta, abre o caderno e faz. Ah, lembrei. Mano, tu paga 40, ó. Você é cidadão, usuário de comédia. Tu paga 40 pau no ingresso pro cara não saber o que vai fazer e fala, só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui, ó. É a mesma coisa que o médico vai fazer uma cirurgia e fala, bom, agora só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui e eu vou fazer. Tá no livro aqui. Não, pô. Ele olha o caderno e fala, lembrei. Você não lembrou, você leu, porra. Você não... Não, hoje em dia eu não faço mais isso, não. No mínimo, você tem que saber o que você tá fazendo. Essa é a escola São Paulo de comédia. O pessoal acha que é padrão você entrar com a cardineta do fiado no palco. Sabe qual é a escola comédia de São Paulo também? A escola São Paulo de comédia é ter 40 anos e fumar maconha e contar na maior alegria. Muita escola São Paulo de comédia. Cara, voltando ao assunto do risorama, porque eu quero depois defender a escola Curitiba de comédia. Boa. Que são os shows mais porrada, mais altos da América Latina, tirando a fonte, a galera que sai de Curitiba, né? E depois eu vou defender a escola homofobia de comédia. Ah, e vocês... O que a gente criou? O que a gente criou? Risorama, eu já fiz uns 4, 5 risoramas, não só em Curitiba, mas rodando também nos interiores aí fazendo risorama e, cara, é muito foda, velho. É 3 mil cabeças aí rindo e tendo uma síncope. Vocês mandaram bem, fiquei sabendo que vocês mandaram super bem. Primeiro risorama de vocês? Faz tempo que a gente não manda mal. Estou sabendo, estou sabendo. Viu? Primeiro risorama de vocês? Foi o primeiro, foi legal, velho. Foi legal. Assim, o... Eu nunca tinha feito pra tanta gente, só que eu achei muito barulhento o ambiente, tá ligado? Se você for da escola comédia de São Paulo, você vai ser engolido pela plateia. Porque é muito barulhento, é muita gente. Mas é legal de fazer. E eu vi outra coisa que me chamou a atenção, muita comida no camarim. Tinha mais comida no camarim que no Nordeste inteiro. Aquele franguinho com purê de gorgonzola. Oi, irmão. Água potável disponível assim por demais. Cerveja Teresópolis Arrodo. Eu estava sem beber, eu estava num momento de purificação aí, fiquei 20 dias limpo, graças a Deus. Você é adicto, eu fiquei limpo. Ei, então, no troféu ofensa do ano que vem, o melhor, o mais alcoólatra. Pode pôr lá. Pronto, vamos colocar você lá. Eu, o Rodrigo Marques, eu, o Rodrigo Marques, tem mais, né? Mais alcoólatras? Alcoólatras. Marcelo Marrom, né? Que é alcoólatra e crente, né? Crente pode beber, sim ou não? Viu? Mas eu fiquei sabendo, fofoca. Gente, temos uma fofoca aqui, meu amor. Todo nosso público gosta. Pelo amor de Deus. No Metrópolis. A fofoca aqui de tretas, tretas no Risorama. Bastidores. Você pode me contar o que aconteceu ou não? Você falou que você saiu no corrido de lá. Você defenda. A Nini Magalhães. O que aconteceu? Ela, a gente tava lá, já contei essa história, vai lá, manda brasa. A Nini Magalhães é o Tiago Ventura, de saia. Isso, o covo é de Tiago Ventura, mulher. É. Foi o que a gente falou aqui no episódio passado, que ela entrou no camarim desesperada, gritando... Rolou isso mesmo? Foi? Rolou muito, pô. Tipo, você tava no camarim aqui, acabou o show de vocês. Comendo estrogonofe de boa aqui, ó, com arroz, pá. E a mulher chega do nada, uma mulher parecendo um funkeiro, né, que ela tem aquele episódio de MC. A mulher com 40 anos é MC Minopausa. Ó, eu nem conheço a Nini pessoalmente, ela já tá me odiando agora, só que eu tô aqui no meio dos dois aqui, ouvindo a história. Nini, eu tô ouvindo a história, tá? Então não me cancela, não. Pode até me seguir se quiser. MC Minopausa, grande abraço. Esse apelido tem que pegar. Vai lá no Instagram de Nini e comenta lá MC Minopausa. Daí, o que o MC Bin Laden fez? Caralho. Ela entrou no camarim desesperada, dizendo que o nosso público estragou o show dela, que comeram o cu dela, sendo que... Porque ela era mulher. Sendo que foi uma mulher antes e não reclamou de nada, pô. Foi uma mulher antes e foi engraçada. A Marley foi e foi engraçada. É, não tem que culpar a plateia. O culpar comediante, né, cara? Eu ainda peguei muito esse momento da comédia lá atrás, onde os open, inclusive, não só as mulheres, ou a Nini, ou o que seja, mas os open culpavam a plateia, mano. Pô, a plateia tá chata. Vai tomar no seu cu, mano. O cara que é engraçado, ele faz rir no velório, faz rir na Noruega, ele faz rir onde for. Pois é. Onde eu fiz praça do shopping de alimentação lá, do shopping de Itaquera, mano. Fazia tempo que eu não fiz praça de alimentação. Aí se muda o formato de fazer show, cara. Aí você vai fazer, vamos interagir, vamos descer na mesa e arrancar a risada da galera. Cara, mas se você é engraçado, filho, você vai ser engraçado onde for, seja onde for, cara. Pois é. Culpar a plateia, a primeira lição da Escola São Paulo de Comédia. Culpar a plateia, né? Cara, a gente ouvia isso quando a gente era open, que tipo, você não pode nunca culpar a plateia, a culpa é sempre sua. Ah, mas a gente é do Humor Negro e fez um show pro pessoal da Igreja Assembleia de Deus. Não importa, é culpa sua, brother. Você não foi versátil o suficiente. A mulher chegou lá gritando, meu irmão, falando... Claro, depois ela pediu desculpa e tudo mais. Ela pediu? Assim, né? Eu não senti sinceridade, assim. Mas, tipo, eu não entendi muito porque ela veio assim... Daqui a pouco ela veio abraçar. Eu falei, qual foi, brother? Eu fiquei aquele... Mulheres. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, na verdade, culpar um comedi... É tipo, por exemplo, eu for fazer show de elenco e culpar vocês, cara. Mesmo sendo um homem... Pô, moçado, vocês treinaram o público pra só ouvir o Humor Negro e aí não entrou as piadas de pobre. Vai sumar no seu cu. É. Não, acho que meio que nada a ver, cara. Nada a ver. Pô, que é... Vocês sabem que a galera, só te interrompendo, a galera taxa vocês. Dê open, né, mano? O que eu escuto em defesa aí. Cara, é pior pra eles, que a gente é melhor que eles. Open, é pior. Bota outra apelida aí, que é envergonha vocês. Exatamente. Porra, mano. E assim, eu acho que é muito... É a galera que não foi ver nosso show, pô. É a galera que vê os cortes de podcast, que vê as coisas da internet. Por quê? Porque realmente tem muito open que ganhou público e tá fazendo show. Tem muito, muito. Outra coisa que me irrita é isso, cara. O cara solta um corte no TikTok, interagindo com a plateia, e a piada vem da plateia. A plateia acaba dando a piada pro cara, e o cara solta esse corte, esse corte tem 15 milhões de acesso, e o cara começa a lotar show, véi. Então, aí a galera tem essa impressão da gente. E outra coisa, que é a Escola Comédia de São Paulo também. Porque a gente tá morando aqui faz cinco meses. Sim. Então a galera acha que a gente começou a fazer comédia nesses cinco meses, mas faz seis anos que a gente tá fazendo comédia. Sim, tem isso. Então como a galera de São Paulo tem essa visão fechada só da cidade, como a gente acabou de chegar a São Opens. Você sabia que agora defendendo o Nós de Curitiba a gente é muito esquecido, cara? Sim. Esquecido pra caralho. Quando se fala em cena de comédia, quando se fala em um prêmio, um troféu, Comedy Central tá cagando pra cena de Curitiba, tá ligado? É mesmo. E de lá, é de lá que saem os monstros. Pode ser Alorino Júnior, Rafael Aragão, Emerson Ceará, que é do Ceará, mas mora lá. Começou lá, né? Começou lá. Diogo Almeida, que faz pros professores, Serginho Lacerda, mano. Mas assim, por que que eu falo da Escola Curitiba de Comédia? Mano, vocês acompanham comédia. Eu falo de show alto, de risada alta, de entrar... É difícil entrar depois desses caras, posso dizer assim. Porque lá a plateia é muito exigente, cara. E o Open, que se cria em Curitiba, mano, ele não sai assim já fazendo solo e tal. É cinco, seis anos pro cara sair fazer um solo, porque lá o cara cria casca, mano. O cara cria casca. Aqui não, aqui o cara faz seis meses de comédia, vira amigo da Panela do Ventura e já tem um solo na Netflix. Isso, cara. Puta que meu pariu, velho. Daí isso é stand-up. A Panela do Ventura só saia do adolescente tardio. Ou os amigos de uma aventura. Sou maconheiro. Yeah. 40 anos. Chorão que tivesse em vivo no skate. Era stand-up. Era stand-up. Quebrou o Charlie Brown. Faliu o Charlie Brown. Yeah, vou te levar pro stand-up. Ele ia fazer stand-up, cara. É a comédia cabeçando malhação. Não tem mais idade pra ser aluno do múltipla escolha e tá lá aquela porra. E no Nordeste, men. No Nordeste é assim, pô. Porque nesse sentido é parecido com Curitiba, porque não tem uma tradição de stand-up na maioria dos lugares. Mas, pô, os caras tão acostumados com contador de causa, com piada de salão, que o punch é sempre forte. Sim. Então, se você chegar falando assim, rola. A galera não vai rir. Rolam a careta. É, a galera não vai rir. Pô, veio hoje o vídeo do Risorama e eu assisti um pouco da parte da Nini. Não foi culpa do público. Cara, eu vou assistir. Eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei curioso. Mas, assim, é justamente isso, cara. Eu acho que... Eu não sei quanto tempo de comédia ela tem. Vocês sabem, não? Quanto tempo de comédia ela tem? Não, mas eu acho que é na base em... Na base de 5 anos. Eu acho que é parecido com o nosso. Com o nosso, velho. 5, 6 anos. É um tempo... É pouco tempo, digamos assim. É, tipo, a gente sem o talento natural, né? É pouco tempo de comédia, cara. E aí, aqui, talvez assim, ela tem o público dela, ela se apresenta nos lugares, na panela aventura de comédia e ela é muito bem abraçada. Ela é bem abraçada pelo público. Exato. Aí sai da zona de conforto, vem pra Curitiba fazer um Risorama, não é a mesma coisa, velho. Você tem que... Você vai se fuder. Aqui é fácil de fazer comédia, pô. São Paulo é fácil de fazer comédia. É fácil, cara. Qualquer bar, o mais fodidinho tem um palco adequado, uma iluminação adequada, um público que sabe o que é stand-up. Quando você sai de São Paulo pra outros estados, a coisa começa a ficar mais complicada. Cara, é impressionante quando os Open de Curitiba vêm fazer canja aqui, a galera que fala, caralho, tá onde você surge? Quem é você? Parece que os caras têm 10 anos de comédia. Não, o cara só é um Open de Curitiba. Que aprendeu a criar casca, aprendeu a contar piada engraçada, o show alto pra caralho. Aí os caras vêm aqui e se encontram... Aqui tem um Open que faz dois anos e pega um Open de dois anos de Curitiba, o cara parece um profissional, velho. Sim, sim. O cara parece que tem 10 anos de comédia. Dá só um recado. A Laurina vai trazer uma denúncia com provas. Ah, não. Mas eu preciso dizer por quê. Isso. Porque o Di teve aqui e falou que a piada não se parecia. Foi. Você acusou a Fospadilha de plágio e a Edi Lopes veio aqui no podcast. Inédito, né? Não era bem assim, que as piadas eram parecidas, mas que não era uma cópia. Não, mas a Frog lá, como é que é na Frozen? É, Fog, né? É. Fog. É a de Patrick Maia, essa empresa, é? Não sei. O cachorro dele chama Fog também, né? É, deve ser. É. Não digaida, o cachorro. Eles colocaram o corte que eles queriam colocar. Afinal, né? O menino lá, eu não gosto de citar o nome dele. O Piadilha. Piadilha é bom, né? É bom. Não é um personagem. Dá pra criar um personagem. Afonso Piadilha. Rá! É bom, né? É bom, né? Vamos fazer uma piada sobre essa caneca. Rá! Afonso Piadilha, que é o seu cover, né? É o cover. Inclusive, você que quer ver meu solo, tá na Netflix. Alma de pobre. Vai lá, galera. Muito bom. Você é o roteirista beneficente, né? Beneficente. Não recebe a grana. Eu fiz essa denúncia. Eu comentei, né, cara? Denúncia é muito forte. Eu comentei no podcast do Di que as piadas se pareciam. Tem um exemplo. Tem 300 comentários. 299. É. Invejoso. Esse cara é invejoso. Ah, esse cara é invejoso. Pô, quem é esse cara? Invejoso. Invejoso, invejoso é o meu pau, rapaz. Tomando no seu cu, rapaz. Eu sou o gênio. Eu sou o gênio. Você quem o criou, né? As piadas são minhas, cara. E aí lá na comparação, porque teve direito de resposta. Não teve tréplica. Não teve tréplica. Sim. Denúncia aí de Lopes. Mas teve... Não, eu gosto do Di pra caramba, cara. Eu também achei o único gente boa dos quatro amigos. Eu gosto dele. Gente boa demais. O cara levou a gente em casa. O Marcio Donato eu gosto também. Esse eu não gosto. Não, o Marcio Donato eu gosto. Eu quero sair na mão com ele, mas ele não aceitou. Eu, o Rodrigo Marques, o Marcio Donato. Troféu a Fence do ano que vem. É... Aí a Frozen lá. Sim. A Frog. Colocou o trecho que eles querem, obviamente, né? Porque cai dinheiro do Padilha neles e não vão ferrar o cara, né? Então daí eu falei, não, mas peraí, vocês colocaram o trecho errado, mano. Sabe? Pegaram uma piada minha e compararam com o trecho da Escola do Sr. Raimundo. Aí não se parece mesmo. Aí eu trouxe os trechos que se parecem, de fato, pra mostrar aqui. E eu estou em defesa do Padilha. Porque não é cópia. É um termo novo que é padilhar. Padilhar não é copiar. Estamos criando... E tem uma figura de linguagem que tem esse nome. Quando você cria uma palavra nova. Neologismo, eu acho. Então eu não posso criticar a Fogg, porque eu também nego que o Cássio copie a piada pra gente continuar fazendo o show. Inclusive, falando em copiar a piada, temos um especialista aqui, rei do Twitter, né? É, o Cássio. Rei do Twitter. Você falou do caderninho lá de piadas. Eu não uso mais caderninho de piadas. Não faço isso. Eu uso agora um diário com cadeado, que é pro Cássio não ver as piadas. Você roubou piada minha no The Noite, viu, ladrão? Você roubou piada minha ao vivo, na minha cara. Você roubou lá no The Noite. Esse vagabundo aqui me roubou na minha cara. Viu? E deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês antes. Vamos soltar o material que a Laurina vai trazer mais antes. Precisamos pagar o estúdio. Até agora tivemos dois piques, 20 reais de Wille, Wille, Henrique de Calixto Coelho mandou. Conheci o trabalho de vocês na participação do Ogro no Cancelados. Estou maratonando as lives do canal e vou no show domingo em Rio Claro. Obrigado. Inclusive tem show de Alorino hoje em Sorocaba. últimos ingressos aí, acho que agora já esgotou, já deve ter esgotado, já último no Black House, onde o Thiago Santinelli não faz. É verdade. Não faz, né? Eu não vou fazer... Ah, velho, eu fico indignado. Assim, faz mais de 10 anos que eu faço essa porra aqui. Sim. Aí quando começa a surgir a parada, eu falo assim, mano, sério? Que a maior treta da comédia hoje, da maior cena da comédia hoje é a briga entre os gênios e a mesa e o Thiago Santinelli? Pois é. Ah, vai tomar. Muito mérito nosso, né? Vai se fuder, mano. Muito mérito nosso, que a gente é bem pau no cu. É, a gente é o dos caras mais pau no cu da comédia. Dois grupinhos com 100 mil seguidores aí estão dominando a comédia. Thiago Santinelli, Gênes Ciamese é a maior treta da comédia brasileira. Ah, vai cagar. Ó, comédia de verdade, clube dos canalhas, a união que veio pra carregar de fato a comédia nas costas, hein. Quem é? Você? Eu, Rafael Aragamo e Serginho Lacerda, o show mais alto da América Latina. Boa. De comédia. A gente se uniu, falou assim, vamos mostrar pra essa galera o que é ter uma síncope. De tanto rir. Clube dos canalhas segue a gente aí, canalhas comedy. Em dois, três anos... Tá gravando isso aqui, né? Tá, tá gravando. Em dois, três anos, o maior grupo de comédia do Brasil. Isso porque a gente vai estar na Europa. Isso porque a gente é dupla. Viu? Vocês estão preparados pra separação de vocês já ou não? Porque alguma hora... Todo mundo fala isso. Minha esposa falou. Cara, uma hora... Ela acompanha, né? Ela acompanha junto comigo. E as polêmicas. Eu assisto todas as polêmicas de vocês. Eu acho maravilhoso, cara. Eu sou escola ratinho de entretenimento, né? Eu vejo em um momento a gente crescendo, fazendo os solos e o projeto Eugênio Ciamês em paralelo, entendeu? É, pô. Não tem por que a gente separar, pô. A gente já separou. Quem que vai ter o ego inflado primeiro? Não, a gente já se conheceu cada um com o ego inflado. Com o ego inflado. A gente já nasceu assim. Mas a vaidade, assim, que fala assim, pô... Pô, cara. Você acha que é o Abner? Tu acha que é o Cássio? Ou é você mesmo? O Alguém pode falar de si mesmo, né? Cara, eu sou... Não sei, assim. Eu sou mais... Não sei. Não, eu sou mais humilde que o Abner. A verdade é essa. Eu sou mais um pouco mais humilde. Mas eu sou mais... Cássio é mais humilde no pessoal. Sim. No pessoal ele é mais humilde que eu. Na internet eu sou babá, mas babá, cara. Ele fica... É bom o personagem. Olha, ó. Você que me conhece. A pessoa dele é mais babaca que a minha, mas o meu pessoal eu sou mais babaca que ele. É o que eu tô falando. Eu falei assim, eu vou ir na live do Gênesis há meses e eu vou encarnar um personagem babaca. O pessoal... Lógico, vocês são babacas. Com certeza. Não são babacas, profissionais. Mas não é personagem, tá no nosso sonho. Não, mas eu sou... Eu tenho que encarnar um personagem, porque eu sou bonzinho. Eu até falei com o Jean hoje, eu sou bonzinho, só me foda, cara. Aí, ó. O bonzinho faz o quê? Rouba uma piada, vai tomar no cu, o pessoal esquece lá jogado em Curitiba. Na hora que eu venho aqui, pô, o Alorino é bom, hein, o Alorino. Pô, tem um showzão alto pra caralho, não sei o quê, não sei o quê. Não chamam a gente pra porra nenhuma. A gente tem jogado. Ah, os renegados têm que vir com a gente. Então eu falei assim, eu vou nessa live dos caras pra ser babaca, pra jogar meu lado babaca pra fora. Os renegados têm que vir com a gente. Próximo programa. Juliano Gaspar tá aqui. Lucas Ramos. Lucas Ramos. Robinho e Daniel Alves. Robinho e Daniel Alves. Puta que pariu. Ó, deixa eu só falar uma coisa. O nosso show hoje no Beverly já esgotou. Mas você que mora em Sorocaba, você pode ir no show de Alorino, porra. Hoje faltam poucos ingressos. Compre o seu ingresso. Como é que você definiria seu humor Alorino? O da gente é o humor escroto. O seu você define como? Ah, o meu é popular, cara. O meu é família. Você fala assim, eu faço um humor negro ou outro, mas assim, o humor negro Chaves. Sim, mas tem uma piada de viado ali, uma ou outra, não tem? Tem. Porque a homofobia é popular. Esgotou agora o ingresso. Falou isso, as pessoas que compram. Tem viado, gordo, tem tudo. Tem xenofobia pra caralho. Esgotou, me cobre no final da... Vai esgotar hoje. Ontem tentaram vender o show da Cris Paiva, depois do nosso show não vendeu o ingresso. Puta merda. Se vender essa estratégia, hein? Gosto da Cris, estou aqui, gosto da Cris, gosto da Mel Maher. Não, Mel Maher ela é... Isso é uma minha gênia. Isso é uma minha gênia. Marley, gosto da Marley. Super gente boa. Marley, eu fiquei emocionado de encontrar ela fantasiada. Não são todas as mulheres. Inclusive eu desafio o Memelander. É o Memelander que fala o Memelander? Sim, Memelander. É, eu chamo Memelander, mas... Memelander a criar uma página do João dos Caras também. Mas não assim as meninas João dos Caras. É, eu sou o protagonista daquela página, né? Tem que ser João dos Caras. Porque eu gostava do Petri. Vocês não gostam do Petri ou não? Eu não gosto dele, eu gosto da mulher dele. Eu gostava do Petri quando ele reagia aos stand-up, velho. Aqui era muito bom, velho. Vocês tinham que fazer isso aqui. Agora o Petri tá moralista. O Petri é moralista agora. É, o Petri agora entrou numa depressão, a mulher entrou na cabeça dele, né? Entrou, entrou. Mas eu gostava. Eu falei, cara, você tem que... O que você começa a fazer uma vez por semana reagindo ao stand-up? Muito bom, velho. Petri mandou assim, não... Por que não invade o show de Diogo Portugal? Vai invadir o show das minas. Agora virou, virou de repente a... Como é o nome daquela mulher que é feminista, a lida do feminismo? A Frida Carlos. Qual delas? Não, Simone de Beauvoir. Não, tá. Petri de Beauvoir. Ele agora é filho das mulheres. É, mas a piada era invadir o show de mulheres, né, cara? A piada era. E era o show de Thiago Santinelli e amigas. E amigas. Eu achei uma vergonha isso aí, cara. Não, essa foi a única parte que eu gostei, foi do machismo no show. Foi a única parte que me pegou. Puta que pariu, mano. Não, não faz sentido. Aquilo é uma... O cartaz é uma piada. Rapidinho. Ô amor, a parte que eu falei da mulher de Petri foi brincadeira, só pra alfinetar ele. Mas de Giovanna Fagundes é verdade. Foi, né? Oi. Tá certo, já liguei pra saber. Foi só isso. Só brincadeira. Se você é pra mim a mulher mais bela desse mundo, eu jamais vou te trocar por alguém nesse mundo. Putz, que maravilha. E nem ela ia querer também, né? Ela não gosta... Se ela gostasse de homem, ela não tava com Petri. Tô brincando. É brinco. É aquele humor escuro. É piada, velho. É o patricioninho brasileiro. É piada ou opinião, viu? Não, é piada. É opinião do Jornal Nacional. Eu vim aqui pra ser escroto hoje. Tá bom. Tá bom. Tá tudo certo. Chega, me dê um alívio. Tá bom, beijo. Te amo. Eu quero deixar claro aí, ó. É que vai viralizar só corte bosta, né? Vocês fazem corte também disso aqui? Fazemos, sim. Vai viralizar só corte bosta. Mas eu tô deixando registrado aqui que eu sou do personagem do escroto hoje. Eu terminei de ler um livro sobre a raiva ontem, cara. E falo justamente isso, de pôr pra fora... Não raiva. Eu não sinto raiva. Sim. Mas pôr pra fora, porque só os cuzão que se dão bem na vida, né, velho? Puta, e os bonzinhos se fodem, né? Então acho que tá na hora da gente ser cuzão também. Ó, deixa eu só ler os pics aqui. Abner, leu o superchat. Chegando a 225, a gente solta o vídeo aqui que a Lorino trouxe. Vamos lá. Tem dois imitadores do Júnior. O primeiro de Willer, que eu não terminei de ler, ele falou o seguinte... Ah, não. Já li, sim. Willer, obrigado por ir pra Rio Claro. Paulo Ricardo da Costa mandou nove reais e disse... Descobri que meu único amigo branco, cadeirante, come viado e não cobra. Ou seja, faz isso por prazer ou devo procurar outro amigo? Que pariu. Ó, resenha do Dedé mandou dez reais e falou... Uma pergunta pra descontrair. O que tem cinquenta pernas e não anda? Resposta, vinte e cinco cadeirantes. Essa eu tinha ouvido já. Boa. Inclusive, eu peguei no Twitter e botei no meu show. O importante é assumir. Tem gente que não assume que copia. Danilo César Santos mandou trinta reais e não falou nada. Jano Torres mandou cinco reais e falou... Tem que criar a categoria ano que vem pro troféu ofensa, a melhor filho do Lula. O Lula. Eu? O melhor filho do Lula. É porque o filho do Lula picou a mão na mulher, tá ligado, né? É a próxima meia hora de texto do Afonso. Sobre o filho do Lula. Ele vai esperar acumular um monte de piada no Facebook, no WhatsApp da família e daí vai fazer mais meia hora. E aí os pagabaus vão chamar ele de gênio. Josué Luiz Flamia mandou cinco reais e onde? Por onde dá pra assistir o troféu ofensa agora que caiu no Apoia-se? Então, a gente tá esperando a resposta do Apoia-se. Porque você pode comprar pelo Instagram do troféu ofensa. Manda uma mensagem lá que você consegue comprar. A gente só não tá divulgando isso ainda porque estamos esperando a resposta do Apoia-se. Porque se o Apoia-se devolveu o dinheiro que já entrou, a gente precisa mandar o link pra todo mundo que comprou. Meu, caiu por ser ofensa? Por denúncia, por denúncia. O vídeo nem tava no Apoia-se. O vídeo tava no YouTube. Só que a galera do Apoia-se assistiu no YouTube e mandou lá uma notificação dizendo tudo que tava infringindo lá. Cara, vamos fazer uma facinha. Eu não tive oportunidade de falar isso com vocês ainda. Como que vocês conseguiram atingir tanto o ego tal do comediante, velho? A vaidade do comediante não... De que forma o comediante se leva a sério, velho? Porque a gente não se vê como artista. Puta, que oparinho, velho. Nós somos dois caras zoeiros que escrevem piada e que querem zoar com todo mundo. Os caras se veem como artistas, mensageiros do oráculo que vai passar uma mensagem para os... A gente faz as coisas meio sem noção, sem pensar também. Não foi estratégico, pô. Invadir o show ali. Foi uma ideia que a gente teve 4 horas da tarde, o show era 10 horas da noite. Isso. Fui na 25, comprei as coisas pra fazer a fantasia. A bandeira dos Estados Unidos. A gente se vestiu e foi. Qual outro comediante faria uma coisa correndo o risco de atrapalhar o show de outro comediante? Não faria. Não faria. Não ia. Porque o show é sagrado pro comediante. Mas se você vai fantasiado numa palestra de um coach, pode. Pode. Se você vai fantasiado num culto, pode. Mas mexer com comediante, não pode. É sagrado. Você pode sacanear religião, você pode sacanear política, você pode sacanear empregos de Uber. É piada. Quantas piadas de Uber não tem? Mas o comediante não pode, não. Isso que eu fiquei... Eu estranhei quando vocês surgiram até... O Patrick deixou de me seguir, hein? Deixou de me seguir. É bom que você não vai ver mais aquele cachorro gay dele. Como é que é o visual lésbico? Eu achei engraçado. É o visual lésbico. Parece simonitão natal. Porque eu acho que eu comentei a necessidade... A chegada de vocês foi muito necessária pra comédia. Pra mostrar pro comediante que ele pode ser zoado sim, cara. Ainda mais a comédia stand-up. Que surgiu no Brasil zoando tudo, cara. Zoando tudo. Aí a comédia... Não, você não pode ser zoado, cara. Eu fiquei tão... Mas é sério que essa galera tá se doendo por conta de piada, velho? E é sério. Vocês conseguiram... Construir um triplex na cabeça da galera, velho. Pois é, cara. A Ariana Nutt foi no pânico. Aí começou dizendo que não conhecia a gente. Aí depois, daqui a pouco, ela conhecia. Daqui a pouco, não. Mas o que o Léo Lins faz? Porque compararam a gente com o Léo Lins. Não, mas o que o Léo Lins faz? Ele sabe fazer. Como se a gente não soubesse fazer piada. E quem disse a piada boa não é o público. Por isso que eles gostam da gente. Então, e como... Assim, eu não acho que todo comediante tem que ter a mesma postura que a gente. Claro. Mas como público de comédia, como um cara que gosta de comédia, eu acho importante ter dois caras assim. Se eu tivesse de fora assistindo... Super necessário. Eu ia achar muito massa. Eu achei do caralho, velho. Até porque assim, cara. Eu penso assim. É... Você desmonta... Você tira esse sagrado da comédia que não existe. A galera acha que tem que ter, tá ligado? A gente... Tanto que eu tô aqui, cara. Porque eu gosto de vocês. Eu sei que é piada. Vocês não são cuzão que vão ficar me zoando todo mundo fora aqui. A gente tava tendo um papo da hora aqui fora. Aqui, cara, é trabalho. Aqui é comédia. Aqui é ficção. Tá ligado? Os caras que fazem isso não entendem isso. Como você disse. Vou explicar a piada pra comediante, cara. Porra. Pois é. Então, como foi o caso da Danúbia. De, porra, negar fazer o Fritada porque a gente tava no elenco. E porque a gente faz piada dela ser depressiva. Pois é. Sendo que ela faz a porra do Fritada, porra. E faz piada com depressão. E faz dos outros. Mas com ela não pode fazer. Pois é, cara. Não entendi. Não entendi ainda até agora. Tô sendo cancelado nesse momento agora por estar... Eu sou do lado de vocês, cara. Eu sou do lado da comédia. Eu sou do lado do riso, cara. Tudo que eu vi de vocês, tanto que eu falei fora do ar. A Anny foi no programa da Massa FM lá. Que vocês fizeram também. Também que em rádio não aparece a cara dela. E fora do ar eu comentei. Eu falei, cara, a chegada dos caras foi necessária pra comédia. Falei que o que eu vi de vocês era engraçado. E aí acho que ela também não gostou. Se ela enfim também não me segue mais. O Patrick deixou de me seguir. Acho que chegou até ele também. Porque eu falei que a comédia daqui tava dividida, né? Infelizmente tá dividida. E ela não, não tá dividida. Os engraçados e os revolucionários. Pois é, cara. Pô, que nem a questão... Eu nunca vi o show do Thiago Santinelli. Mas pelo que eu sei, pelo que me falam, é justamente que não tem a gargalhada, o ha, 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 ha. Tem o reações, tipo... Tem o aplauso. Uau! E daí não é comédia, cara. Tem estrela do PT, boné do MST. Tem isso, tem lá. Tem invasão de terra, tem um monte de coisa. Só tem piada. É mais uma... Um cara falando coisas que as pessoas que vão no show dele querem ouvir do que o cara engraçado, porrada. O comediante hoje ele tá deixando de ser engraçado pra ser um mensageiro de alguma coisa. É. Pô, cara, eu até... Eu brinco. Saudade do seu Baltazar da Rocha. Lembra dos Colímpios do Senhor Raimundo? Seu Baltazar da Rocha! Porra, mano. Eu comecei a estudar as Colímpios do Senhor Raimundo Raimundo, os caras tinham piada no nome do personagem. Sim. Os caras criavam piada em tudo. Rolando Lero, né? Seu Rolando Lero. Aquilo, eu falava, caralho, isso aqui... Hoje, esse tempo eu tava dando uma pesquisada mais profunda, eu falei, cara, os caras se aprofundavam em piada. O comediante não tinha essa vaidade de pôr uma peruca torta, de pôr um óculos. De fato, ser o palhaço, ser o ridículo. Isso. E Chico Anísio era um cara letrado. Chico Anísio não é o Tiago Santinelli, que é um imbecil que lê duas coisas ou outra no Twitter e acha que é gênio. Sim. Chico Anísio era... E mesmo assim, o cara... Cara, o que eu tava observando quando a gente foi fantasiado, os caras começavam a sacanhar. Olha que coisa ridícula como os caras tão vestindo. Meu irmão, eu sou palhaço, brother. Tem que ser ridículo. É isso. O ridículo do dicionário é justamente ser engraçado. Exato. É isso que eu falo, cara. Perdeu-se o palhaço. E uma das coisas que é a Escola São Paulo de Comédia é o tal do... Aquele comediante do blazerzinho. Que vai lá todo arrumadinho. E do camijo. O intelectual. É, o intelectual, cara. Pô, cara. Saudade do nariz vermelho, tá ligado? Porque é uma roupa ridícula que você estava usando. Então, pra mim... Do rosto ridículo. Do rosto ridículo. Do rosto ridículo. Pra mim é mais ridículo o cara querer bater em alguém fantasiado do que o cara tá fantasiado, pô. Pois é. Você quer brigar com alguém que tá vestindo uma fantasia, você... Supostos comediantes. O Metrópolis meteu supostos comediantes pra vocês. Extrema-direita. Os caras me meteram de... De ultraconservador pra mim, pô. Ultraconservador, mapanheiro. Minoria total. Minoria de tudo, os caras, mano. Ó, o Criando Lutas mandou um superchat de cinco reais e falou Abner, sua luta está sendo feita. Beleza, por favor, faz logo, que eu quero provocar o Márcio Donato pra gente sair na mão. Você vai sair na mão com o Márcio Donato? Eu quero. Eu desafiei, mas ele não topou, não. Exatamente. Ele não topou, pô. Ele disse que queria a grana do Popó e do Bambam. Eu falei, tá precisando de grana? A Aventura não tá mais conseguindo te sustentar. Por enquanto, vejam o Pochá perdendo a linha em estacionamento com o Cássio. Por vaga preferencial. Ó, Yuri Gabriel mandou... Não, dois reais. Dois reais não, não, não. Dois reais não. Pedro Antônio Luiz Neto mandou cinco. É Criando Lutas, né? Que falou pra ver o último vídeo dele. Eu contra a Pochá brigando por uma vaga preferencial. Boa. Vou ver esse aí, viu, Criando Lutas. Muito obrigado. Diego da Silva Andrade mandou dez e falou Cássio é um negro que acha que descobriu a comédia. Tá se achando o verdadeiro Preto Álvares Cabral. Comédia nas costas. Ele criou esse personagem mesmo, né, cara? Preto Álvares Cabral. Preto Álvares Cabral foi engraçado. É bom, é bom, é bom. Preto Álvares Cabral é bom. Cara, então, e se você conhece... Ele vai sustentar esse personagem. Se você conhece ele nos bastidores, você vê que é uma mocinha. Uma moça, cara. Não, mocinha não. Eu tô treinando, tô ficando afiado de boxe, meu irmão. Qualquer dia desses. Eu vou brigar com algum líder do movimento LGBT na rua. LGBT que ia mais. Mentira, brincadeira, pessoal. É outra coisa também, pessoal, acho que eu sou homofóbico de verdade mesmo. Se perguntaram assim. Não, mas você é? Não, vamos concordar. Homofóbico você é. Homofóbico sim. Falaram assim, ah, Cássios, você não pode ter preconceito com gay porque você é negro. Como se fosse a mesma coisa, preconceito com negro, não. Você tem uma chancela, né? Uma coisa é você ter preconceito por a pessoa ser gay, outra coisa é ter preconceito injustamente. Isso. E diga mais, e diga mais, e diga mais. Existe o gay e existe a viadagem. É. Entendeu? Porque a viadagem, nem mulher faz viadagem. Entendeu o que eu tô dizendo? Você tá entendendo? Às vezes o cara é gay e não é viado. Isso. A viadagem é uma coisa que, tipo, é muito... Pode fazer a viadagem onde você quiser. Mas a ideia do gay não é... Não é, né? Se você falar que a ideia do gay é ser mulher, eles vão me criticar porque não é ser gay. A ideia do gay é ser gay. Mas quantos gays comportados a gente conhece, né? Que é a porra da hora aí. É. Agora vem a viadagem. É bom receber um convidado que não é de São Paulo porque ninguém de São Paulo falaria essa frase. É. Ninguém de São Paulo falaria. Mas eu sou do Paraná, né, mano? Lá eu predomino agro. Sabia que eu vou no Minhoca, pessoal, acho que eu sou do agro, velho. Com certeza. É mesmo? Eu acho que sim, porque eu adorava ir lá, cara. Gostava de ir lá, pá, isso aqui, lá atrás, né? E eu chegava com as minhas camisas xadrez, certeza que a galera falava, mano, olha o cara paranense do agro aí, ó. Não, antes de virar o reduto do PSOL, o Minhoca era um lugar muito massa, pô. Eu achava legal, cara. Eu achava legal. Ó, tem um chat de R$54,90 aqui. Pô, louco. Já pagou, ó. É, Marcos Ives. Não, aqui só cai no dia 21 até o dia 26. Tem que cair no Pix logo pra gente pagar. Então mande Pix aí, hein, que a gente tá o quê? Com R$150 negativo? É, um super chat. É. Mande um salve pro pessoal de Petrolina, Pernambuco. Cadê vocês por aqui? A gente tá aqui, irmão. Por isso que a gente não tá aí. Mas a gente vai pra Petrolina. A gente quer muito ir, meu parceiro. Vamos tentar dar um pulinho lá. Rafael Oliveira mandou um super chat e falou, Salve, rapaziada. Vocês são os verdadeiros bad boys da comédia. Cássios. Cássios, quando um preto ganha a vida eterna? Quando pega a prisão perpétua? Robinho. Esse cara mandou na live passada. É porque inventaram o cavaquinho. Pro Petro tocar o gemado. Essa não é boa. É boa, é boa. Essa é do Twitter, hein? É. Essa é do Twitter. Foi o Carlos que contou essa no show. Aí o Carlos vai contar no show, filha da mãe. Ó, então vamos tocar nesse assunto agora. Estão dizendo que eu copio piada. Na verdade, é uma tentativa racista de descredibilizar o sucesso de um homem negro. É verdade. É isso aí. Ah, porque o cara negro... Vocês têm essa desculpa, né? Vocês têm essa desculpa. Eu sou negro ou não? Ou tu acha que tu é branca, velho? Não, eu tô perguntando pra você. Eu tô perguntando se tu acha que... Você é meio boliviano, indígena, pra essa parada assim, né? Meio espanhol misturado com índio. Não, pô. Mas ele é assim em Curitiba. Ele devia se achar o zumbi dos palmares. Sim. É, em Curitiba. Você sabe o que o Ratinho fala? O Alorino tem cor de terra. O Alorino tem cor de minhoca. Caralho. O Ratinho meteu no piolho da menina, você viu, não? Eu vi esse. Ah, do cabelo da menina, não foi? É peruca. Tem um piolho aqui, ó. Paranaense também. Paranaense. Paranaense, tá aí, ó. Patrão. Beijo, patrão. Ratinho, Ratinho deve ser um cara que é engraçado no churrasco, né, velho? Engraçado pra caralho, cara. A família deles todas são muito dos nossos, assim, velho. São muito dos nossos. No filme de Gentilha, a atuação dele, do açougueiro, foi muito boa, amém. Eu não assisti, tem uma cena de pedofilia lá. Não, não assisti. Mas, com certeza, o Ratinho é o nosso Mazarópia da nova geração. Cara, o Ratinho é... Ele, Siqueira, surpreendeu, cara. A atuação de Siqueira foi boa demais também, né? Siqueira, Jair? Muito boa mesmo, mas Siqueira tem um dom pra... Quem diria que Siqueira tem talentos? Viu, mas seguindo aqui a nossa pauta... Mas vocês vão fazer uma thumb decente depois? Vamos, depois já entrei em contato com a nossa equipe de design pra fazer outra thumb, que essa aí não tá real, não. É muita vagabundade esse programa, Cassio. Vamos pôr o Robbie Williams na capa. É, vamos pôr... Oi? Robbie Williams na capa. Eu pedi pra botar você, Afonso Padilha, vestido com a roupa de prisioneiro, de ladrão, aquela listrada. É, mesmo? É. Porra, legal, hein? Criativo, os caras são foda. Isso aí vai dar uma cagada, desligando. Pessoal, manda a Pix, que a gente tem que pagar o estúdio, pelo amor de Deus, cara. Batemos 1.200 pessoas simultaneamente. Boa! Vamos lá para mais um superchat. Naí Silva mandou... Não, hoje tá baixo. Hoje tá baixo. Já vai, normalmente, até mil, é. Hoje tá no... À tarde, o nosso público é trabalhador, proletariado. Naí Silva mandou 10 reais e falou... Encontrei vocês há pouco dias atrás, através do Marcelo Duque. Tô amando. Foi mesmo, ele indicou a gente? Olha aí, agradece aí. Obrigado, Duque, valeu. O Duque tem público. Vai, o cara ajuda a gente. E o ódio cai todo pra mim. O pessoal tem mais raiva de mim. O que eu canso de falar, ouvir assim. Tem gente que pede... Abner é mais conhecido do que eu, né? Tem gente que pede pra tirar foto com Abner no país de comigo. Aí eu sinto no olhar, assim, que não gosta de mim. Pô, o próprio Petri falou no podcast dele... Aí ele fala assim, Petri... Ah, se falou de mim, eu já ganhei a discussão. Irmão, pode ficar com sua vaidade aí. Eu tô de boa, tô só zoando. A questão toda... É... Petri falou, por exemplo, que Abner era o talentoso e eu tava me encostando nele. Por quê? Porque essa minha persona... Porque você pega a ar, irmão. Você não... Ele pegou na sua... Não, não. Porque ele tá com isso na cabeça. Não, não. É porque minha... Eu sei que minha persona dizer que eu sou bom, que eu sou... Incomoda, pô. Incomoda. Entendeu? E aí de um jeito assim, viril, de um jeito... Aí o cara que é meio... Meio fraquinho das ideias e tal. Aí o cara fica incomodado. A mulher que é meio insegura, fica incomodada. A gorda, o gay, não sei o quê. E tipo assim, eu tô cagando. Abner não é que é mais famoso. Ele é mais caricato, né, velho? Você, a gente acha um preto com você na esquina toda hora. Você vai... Pô, será que o Abner é esquisitão pra caralho? Na série tem uns cinco deitados. Pô, eu vi um cara... Um Cassio Zogo deitado na calçada hoje. Fácil. Fazendo assim. Uns três fazendo assim, ó. Eu sou o Carrego Acabalha nas costas. Você encontra em cinco malucos igual a você numa praça aqui em São Paulo. Ó, Everson Luiz Constante mandou cem reais. Obrigado e não falou nada. Aí já vai ajudar a pagar o estúdio, ó. Sem conto. Ó, Carlos Santana mandou dez reais. Carlos Santana que abriu nosso show ontem e falou... O show do Alorino é um absurdo de engraçado. E o clube dos canalhas já bombou. Puta, mano. Ó, Neymar com I. Neymar Afonso Monteiro mandou vinte reais e falou... Nanxi Solução OL. O, o, o... É Nanxi, N-A-N-X-I, Solução L. Nanxi Solução L. Mandou vinte reais, patrocinou a live. Muito obrigado. Neymar Afonso. Vinte reais que tu tá fazendo propaganda pra vinte reais. Tem Afonso no nome? Tem Afonso. Sabe como é que ele colocou a chave? Como? Ele copiou e colou. Felipe Oliveira Cabral mandou cinco reais e falou nada. E aí, é outra coisa. O Willian já mandou outro de cinco? O Willian tá com... É dinheiro do pai, mano. Não, mande logo tudo de uma vez, pô. Fica mandando de cinco e cinco. Ó, ele mandou cinco reais e falou... Vocês têm medo de um dia lá, Crolandia, ganhar e conseguirem cancelar vocês a ponto de perder muito o público? Meio, eu tenho medo... Mas não existe isso, né, velho? Do que mata a alma. Isso. Só isso. Você sabe o que acontece? Eu não sou da geração do cancelamento. Eu sou velho, né, cara? Tenho 37 anos. Vocês são jovens. Quem não é da geração... Eu sou, Cassius, não é não. Tu tem quanto? Eu tenho vinte e três. Eu tenho 31, mas ele tá mais acabado do que eu, que eu tenho 31, eu tô mais jovem. Mas vocês vão morrer antes de mim, pô. É o sol. Oxe, eu não uso droga, não, irmão. Eu vou viver a hora. E eu uso droga, eu parei de usar droga, pô. Sou atleta agora. Proga maconha, droga maconha. Não, não, eu fumo de vez em quando. Quem se preocupa com o cancelamento é a geração do cancelamento. Exato. Não existe cancelamento, cara. Quem é que tem o poder de cancelar alguém? Tipo, ah, vou deixar... Não, foda-se. Então, não é isso. Só Deus cancela alguém. Só Deus. Esse bicho faz piada com Deus, eu não faço, não. Só Deus. Eu tenho medo. Tu faz piada com Deus? Tem algum tema que tu não... Não, eu faço piada com religião. Eu também, eu faço isso. Com religião. Com Deus, não. Com Deus, não. Mas com Deus, eu não sei o que zoar Deus. Não tem. Porque Deus é onipotente. Deus é maravilhoso. Ele é mais perfeito que aquele... Rodrigo Hilbert. Se eu... Deus, vamos eu e você no Fight Music Show. Você vai perder. Ele faz assim, ó. Não é que... Na verdade, se for ele, Deus no Fight Music, ele vai cair assim, ó. É. Deus faz assim, ó. Tal. Consegui pedir perdão. Então... Mas aí tu não faz porque não consegue ver mesmo uma forma de fazer ou porque tu não quer? Não, eu não consigo ver uma forma de fazer. Porque o meu humor negro... É isso. O meu humor negro... O meu humor negro é o seguinte. Por exemplo, vou falar sobre a guerra. Vou falar sobre a guerra. Sabe como é que eu falei sobre a guerra? Não vou deixar de falar. Mas eu vou falar do jeito Chaves. Eu falei assim, nossa, só se fala em guerra hoje em dia, né? Se liga a TV, é guerra pra lá, guerra pra cá. Esse dia eu cheguei pra minha esposa e falei, deixa eu entrar na outra faixa de gás. Ela falou ramaz. É uma piada de trocadilho, mas eu citei a guerra. Sim. É, tem a piada que eu falo, putz, é... Minha avó fala que primo... Minha avó, olha só a ignorância da minha avó, né? Primo com primo não pode, porque primo com primo nasce aleijado. Primo com primo a criança... É... Eu me coloco na situação onde eu uso o banheiro do cadeirante, porque é um banheiro grandão, parece um quarto do Ibis e tal, e daqui a pouco o cadeirante chega no banheiro e eu falo, caralho, como é que eu vou fazer? Vou sair que nem um soldadinho. E aí o cara fala, o que você tá fazendo aí? Não, eu deixei minha cadeira lá fora. Eu sou o idiota da piada. Sim. Então eu consigo abordar esses temas, cadeirante, guerra, não sei o quê, mas num momento em que você fala, ah, não, mas foi leve, mas eu cito o assunto, entendeu? Sim. Quando a Marília Mendonça morreu, eu no dia, eu fiz piada no dia, eu tinha um show, ela morreu na quarta-feira, eu tinha um show à noite, eu falei, gente, a Marília... Bom demais quando acontece uma tragédia em dia de show, né? Putz que eu... É muito bom ficar fresco. Porque você não pode ignorar o fato, aconteceu, caralho. E aí a imagem que passava, eu fui focalizando, é a dela com uma marmita, brother. Quem? A Marília Mendonça comendo uma marmita. Ah, comendo uma marmita. E aí era uma marmita de abobrinha com salada, daí eu falei, gente, a Marília Mendonça nos deixou, eu só falei assim, putz, morreu com fome, né? Eu só fiz isso, cara, mas eu citei o tema. Eu não falei nada de absurdo, eu falei tudo que tava... Eu só descrevi o que tava falando na televisão. Você falou em cadeirante, é uma coisa que eu tava até pensando na filosofia ontem, que tipo, ter filho gay é igual a ter um filho cadeirante. Por quê, porra? Porque você ama, apesar da condição, mas você não quer que ele passe a vida toda com alguém empurrando, né? É verdade, é verdade. Eu tô com o filho aí, uns 50 dias. Sim. E a princípio é homem, né, mano? A gente vai saber depois dos 18. Não é antes, na verdade, a gente sabe, né, se entregou. Você tá com quantos anos? O Jean tá aqui, meu parceiro aqui, nosso produtor aqui, daqui comédia, do anão lá do Var de Si, sócio do Var de Si. Tem filho tem quantos anos? Tem filho. E aí, você já descobriu gay ou não? É homem? Eu acho que é bissexual aquele negócio lá. É, galera... Hoje é moda, mas... Eu acho que é bissexual aquele negócio lá. Eu acho que é bissexual aquele negócio lá. Aquele negócio lá. Ele canta trap? É do trap. É do trap, né? É branco, né? É branco. Então é bissexual. Puta, nem o rap existe mais, né, cara? Você vê que a gente tá velho mesmo, mano? É. A gente é trap, né, mano? É, é verdade. Isso é louco. Cara, vamos... Eu acho que a gente já tem o suficiente pra mostrar seu vídeo. Antes que acabe o tempo. Vai no Pix lá, Jean? Tem um super chat do Bruno que falou... Hoje estarei no Beverly. Vou levar minha mulher pra ver comédia de verdade e parar de rir de Carlinhos Maia. Vocês têm uns puxa-saco de vocês também, né? Essa galera é beça. É bom demais. Esses rebeldes do primeiro ano, do terceirão, são tudo fãs de vocês. Cara, a gente é o alívio da sociedade. Eu respiro. A galera queria isso. Viu? Quem é fã dos gênios, moçada? É o galera do primeiro, terceiro ano, os rebeldão do terceiro ano. Que querem... Daqui a pouco estão tudo pai e família trabalhando. É. Mas a maioria é pai e família. Era isso que eu ia falar. Pior que o nosso público... A gente foi no show do Léo Lins e viu que o público dele tem muito pivete. Pô, tem muito jovem assim, de, sei lá, 18 anos. Que desenha na carteira, né? É, no nosso tem os pais deles, tá ligado? Exato. O nosso público é mais os coroas. Só que é uns coroas que parecem que estão na quinta série. Não, mas aí que tá, ó. O público do Léo Lins, é... Cara, eu achava ridículo aquela coisa de escrever Léo Lins no braço. Ah, é. Ah, velho. Nossa, que coisa... E o Léo postando mesmo. É, coisa de gay, né? Coisa de gay e coisa de piada da quinta série. O rebeldão, que desenha uma rola na cadeira. Ah, Léo Lins. O cara escreve o nome de um cara no braço dele, tá ligado? Léo Lins no braço. E o público de vocês, eu acho que tem muito dessa galera adulta que tem saudade de zoar o gay, que tem saudade de zoar o gordo, tá ligado? Pô, é, ficaram tão foda. Aí, o que tem de bolsonarista que ama vocês, não tá escrito, né? Meu irmão, olha... Vamos zoar o gordo, porra! Teve um coroa que fez um show, abraçou a gente, assim, só falo... Eu vi a lágrima dele, assim, tipo, assim, com saudade que eu tava dessa homofobia. Irmão, ontem... Ontem a gente fez uma fila pra tirar foto com a gente, aí tirando as fotos. Teve um cara que veio com a camisa do Brasil. Aí eu fiz o L na hora de tirar foto. Veio, mas a galera, quando chegou no final da fila, ele tava lá de novo pra tirar outra foto, porque eu fiz o L, pô. Caralho, mano, os caras levam muito a sério. Ó, a galera tá gostando da live, tá mandando biques. Josenay mandou 10 reais. Alves Gonçalves, muito obrigado, Josenay. Quem mais mandou aqui? Paulo Leandro, céu da Silva, mandou 10 reais e não falou nada. Quantas pessoas tem na live, moçada? Me sigam lá, cara. 1.400 pessoas. Você que não me segue, você que é fã do Gênesis a mesa, com certeza você não me conhece. Eu sou piada do... Escolhendo o senhor Raimundo, eu sou piadista do... Você faz a praça é nossa, né? A praça é nossa. Tiozão, né? Tiozão. É, aquela coisa mais... Então você que é da rebeldia aí, ó. Me segue lá, alorindo, como se fala, como se escreve. Vamos chegar a 300 e alguma coisa aí. Cara, aquela homofobia que dá pra você repostar. É, é uma homofobia que dá pra você repostar. É uma ideia que as pessoas têm errado a gente. As pessoas acham que a gente só gosta de humor negro. A gente gosta de comédia. O que a gente não gosta... A gente gosta de piada, pô. Tem piada que é boba e que é boa que você vai rir. Tem piada que é com assunto sério, é boa que você vai rir. Tem piada que é machista, é boa. Tem piada que nem é machista e você ri. A galera acha que a gente, tipo... É, os caras da lacração reversa, a gente não é, pô. A gente gosta de comédia. Sim. Você sabe o que acontece, cara? Eu gosto muito de quem procura piada onde ali não... É difícil de encontrar, né? Eu gosto... Eu vou citar dois caras que eu gosto que... Eu gosto do Neil e gosto do Murilo Couto, porque eles se aprofundam na piada. O Neil, por exemplo... A piada do cachorro quente. Vou usar o exemplo da piada do cachorro quente. Ele fala, começa a falar sobre o cachorro quente, e quando ele chega no purê, ele faz um tanto só sobre purê. E quando ele chega na salsicha, ele faz um tanto só sobre salsicha. Eu acho que isso que é legal. O cara se aprofundar. Não vai fazer só sobre o cachorro quente, mas sobre o que tem dentro, sobre o milho, sobre o tal o quê. Então o Murilo Couto e o Neil são caras que... Agora eu não consigo consumir mais. São caras que eu consumia pra entender... Onde se aprofundar na piada. Eu acho o Neil ruim, eu acho ele gente boa. Mas assim, a comédia dele eu acho ruim. Eu acho ele bom. Eu acho bom por conta dessa procura. O Neil já viu algumas coisas bem enrasas. Eu já cheguei a ver algumas coisas bem enrasas. Na Copa... O Neil Lopes tem um monte de coisa ruim, pô. Eu acho que ele vai no primeiro pensamento, sabe assim, cara? Tipo... Quando teve a tragédia de Suzano lá, o título do vídeo era Não Aceito e Bala de Estranhos. Pô, é o primeiro pensamento, brother. O Suzano, o Vorristoffen, né? Na Copa lá ele colocou Nem Jesus se salvou. Falei, cara, é o primeiro pensamento de todo mundo. Falei, putz, dá pra procurar mais, entendeu? Sim, sim. Cara, então... Isso aí... Quando acontece das minhas piadas baterem, geralmente é piada de primeiro pensamento. Bater, ó, já bateu... Um solo dele já bateu. Não, pessoal, eu não queria ser tão bom assim, mas infelizmente eu sou. Quando a piada é... Eu não rolo piada. Bate ideia. Bate ideia. Infelizmente eu sou bom. Fazer o quê? Se Deus me fez assim... Eu vou lutar contra Deus? Não. Me fez engraçado? Não tem como. Só contra o anjo, que nem Jacó. Jacó lutou contra o anjo. Sim. E ficou manco. Mamar, Brito. Me bota contra o anjo aí, mamar, pra ver se eu morrer. Eu quebro ele. Eu só trouxe esse vídeo por conta que o Di Lopes disse que não se parecia piada. Eu não ia trazer vídeo nenhum, eu ia vir aqui a brincar com vocês, me divertir, ser cancelado. As meninas... As gatinhas da comédia já deixaram de me seguir, com certeza. Gatinhas da comédia e quais? Só tem duas. Pode ser as duas que são gatinhas da comédia já deixaram de me seguir. Porque Bruna Luiz é mais ou menos. Bruna Luiz é um carro reformado. É um Peugeot que o cara botou uma rola, melhor, um negócio mais bonito. A careta! É um cu e uma careta. Rola! É ótimo. Ô, Eric, tem risada aí? Tem. Depois que eu falar rola, você bota risada aí, por favor. Bruna Luiz e imitação. Rola! Um milhão de seguidores. Bruna, é piada, Bruna. É piada. Não, eu ainda prefiro a Bruna Luiz e a Giovana Fagundi no Camarim do que o Ventura. Ventura é chato, né? O Sarro é chato. O Sarro é chato. Ó, Camarim, chato de Camarim. Eu acho que o Albani... Esse tema é bom. Chato de Camarim é um tema bom, hein? Chato de Camarim é um tema bom. O Sarro, o Ed Gama, puta que meu pariu. É bom pra gente que nunca dividiu Camarim com ninguém, né, cara? Você escuta, ó. Nunca fechou de elenco. Nunca fechou de elenco. Quando fez, a maluca entrou lá desesperada. Cara, eu saí de todos os grupos da comédia, eu saí, eu tinha grupo pra caralho. Porque a disputa de quem era mais engraçado era do Sarro e do Albani. Puta, o dia inteiro os caras vivendo aquele stand-up da vida real ali, áudio e mensagem. Eu falei, cara, não... Gosto dos dois, mas chato pra caralho. E Camarim também, né, mano? É uma gritaria, uma... Ah, vai, eu sou o cara que fica quietinho. Quem mais o pai abandonou, né? Quem chama mais atenção. É, uma gritaria. O Ed Gama, a gente foi fazer o Se Joga na Globo junto, mano. Ele imita o Faustão, odia o índio. Brincadeira, galera! Eita, meu! Daí eu fui maquiar, 50 metros da sala que a gente tava, a moça da maquiagem fechou a porta, falou, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Ela fechou. Você escutava lá no fundo. Não, minha vontade é bater em imitador, velho. Tomara que ele imite. Eu queria brigar com qualquer um imitador, porque eu sinto raiva dos caras, os caras não... Ah, esse... O Faustão transando. É. O Faustão no trânsito. Vai se fuder. Eu quero que Ed Gama imite o Faustão agora que os órgãos dele tão falhando. Vai, imita agora aí. Faz igualzinho a ele. Eita. Você sabe, mas você vai gostar de uma que eu tenho um vizinho que ele é mudo e imitador. É mesmo? Ele imita o Raul Gil. Ele faz o Luciano Huck. É, 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 é. Ih. Ih. Ele faz o Tony Ramos. É, 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 é. Ele imita o Bolsonaro. É, 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 é. Sem falar uma palavra. O grande imitador. Sabe por quê? Porque eu sempre... Não é que eu sou imitador. Eu não sou imitador. Imitador é o Gui Santana. Gui Santana é bom imitador. Eu sou um caricaturista. Eu faço caricatura. Então, eu tinha essa coisa de fazer vozes e não colocava no meu show. Por não me sentiu imitador. Daí eu falei assim, cara, como é que eu vou colocar essas vozes num show? Eu criei o mudo imitador. Porque eu só faço o som, tá ligado? O som é bom. Eu só faço o som. É, vai, 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 vai. Ah, entendeu? Muito bom. É o banheiro. É tudo isso. É bom que o som deficiente também já me pega muito. É. É, tá aí. Mas aí que tá. Vamos, só a gente tomando. Essa piada não é capacitista. É um pouco. Você tá querendo se livrar do cara. É assim, é um funcionário que você faz. Não, mas nenhuma piada que você faz tem nada. Olha só, eu não sei pro aluno do isso. A aluno do humor. Não, notem que é uma piada que mostra a capacidade dele de fazer a aula. Ah, você realmente é um benfeitor. Porra, isso aqui antes de escrever, padilhei bonito. Essa dá pra contar no teletopo, essa. Ah, sabia que o Carlos Alberto cortou minha piada da Praça Nossa, da Claudete, que é a puta que não tem um braço, velho? Foi. Cortou, ele riu pra caralho na gravação, a produção riu tudo. Chegou no 2, 3 dias, a moça falou, ó, cortaram porque a puta não tem um braço. Mas eu sei lá, eu até tentei amenizar. Ah, por que que acontece? Você falar que não tem um braço é uma coisa. Eu falei assim, seu Carlos, você sabe, né? A Claudete sofreu um acidente de moto. Eu coloquei um acidente de moto pra desjustificar. Olha a minha preocupação com a família brasileira. Pra justificar a perca do braço dela. Não foi uma coisa. Porque só é deficiente se você nascer sem o braço. Se você perder o braço, não é deficiente. Não, não. Ela se tornou deficiente. Ela se tornou. Ah, ela conseguiu, né? Sim, Eric. Eu meijou. Ela conseguiu, foi. Fez a transição. Vamos mostrar um vídeo. Vamos mostrar logo esse vídeo. Vai pausando? Dá, dá. Esse vídeo está sendo passado aqui porque o Di Lopes veio aqui e disse que as piadas não se parecem. Tem música de denúncia aí, Eric? Tem alguma música? Do nada ele perdeu uma música. Tem uma palma, um grito, um negócio. Meu editor se revoltou. Boa. Meu editor se revoltou. Ele falou, não, como assim? A Frozen lá colocou o trecho que eles queriam. Aqui a gente coloca o trecho que a gente quer. Olha, e mais uma vez não tem um álbum. Mais uma vez você tá se justificando. A gente tem aqui o retorno, não, né? E outra coisa, o Kock também, ele copiou de Pedro de Lara. Eu acho que dá pra ouvir com o fone. Ele, Pedro de Lara, ele copiou aquele cabelo de Pedro de Lara. A gente tem que ir pausando. A gente vai pausando? Pronto, vamos lá. Vai passar aqui? Ah, esse não, não. É o outro. O outro, o Di Afonso Padilha. Segura aí, segura aí. Tem som pra galera lá? Tem som pra galera? Tem, tem. Essa piada, eu não tenho vídeo dela. Eu não tenho vídeo dela porque eu nem cheguei a fazer depois. Sim. Essa época eu era fã dele lá atrás. Olha, que ano que foi isso aí. Você também tá errado. Você é fã desse cara ou você já é roubo? Ah, mas eu era fã porque... Você merece ser roubado. Mas aí que tá. Sabe por que eu era fã? Porque na teoria ele escrevia muito. Ah, tá. Entendeu? Pô, o cara escreve bastante. Hoje eu sei o que ele escreve, né? Eu sei que é tipo... Não é escrever muito ruim, né? Facebookar. É o Facebookar. Tipo, é... Analisar meme. Não tem vídeo dele analisando meme do gavião que pega o ganso. Puta, aquilo é muito ruim, velho. Aquilo não é estandar. Eu vi ele fazendo um texto do amigo que morde o... A cobra morde a rola do cara se você chupou o veneno ou não. Isso é costinha, 1902. Você acha que o cara inventou o pai que você comprou cigarro, velho? Não. Isso aí é um... Até nos Estados Unidos tem essa. Essa aí da cobra, essa aí da cobra, Cassius até parou de usar no show. Aí daí, pô. Depois que viu que eu amostei. Hora a hora, temos um Sherlock Holmes por aqui. Pô, isso aí é clichêzão. Então, o que eu acho foda é o cara se apossar desses clichês e... Porque as minhas piadas são faixas de música. Sim. A galera pede. Toca aquela da Claudete. Conta a do bombeiro Jerry. Conta a do cachorro. Conta a da ninfomaníaca. Dos judeus que entraram ali, não sei o quê. Então, as minhas piadas são... Elas são piadas construídas, a galera... São como faixas de música. A galera vai no show e pede aquela piada. Ah, no seu show? Sim, e pede. Ah, conta aquela. Porque... Você também tá com preguiça de fazer nova e tá vindo com essa. Não, não. Eu tenho outras piadas novas. Agora, a separação da Sandy tá foda pra caralho. A separação da Sandy. Então, assim, não é clichê. Ah, o meu pai saiu comprar cigarro. Isso aí, cara, todo mundo já... Hora a hora temos... Então, o cara é lembrado por clichês. Eu não, cara. Eu sou lembrado por piadas. Essa aí agora foi... Corrego a comédia nas costas, mano. O cara é lembrado por clichês. Foi corte. Corrego a comédia nas costas. Daí essa piada eu contei no camarim pra ele. Eu falei assim, cara, dá uma ajuda nessa piada aqui. Onde tudo que eu falo pra minha mãe, ela transforma em xingamento. Tipo assim, ô mãe, posso sair com meus amigos? Eu vou sair minha mão na tua cara. Ô mãe, posso comprar um iPhone? Eu vou dar um iPhone na tua cara. Tudo que eu... Aí o cara colocou no especial dele, logo em seguida. Pode dar o play. Vamos ver então, Eric, essa piada aí, por favor. Ameaça junto. Eu vou te dar um iPhone. Você vai ver a afonada na cara que você vai tomar uma afonada. Será que ele não sabe entregar? Mãe, eu tô jogando de videogame. Você vai ver a videogame que você vai tomar na videogame. Muito ruim. Entrega muito ruim. Tomar uma videogame na cara que você vai ficar esperto já. Cabelo horroroso. Fala, mãe, essa é minha noiva. Você vai ver a noivada na cara que você vai tomar uma noivada. Toma uma noivada aqui de você que você vai se despertar já. Pô, eu sou ator de teatro, irmão. Aí o pobre faz o movimento que ele acha que vai... Ah, pausa aí. O cachorro tá aqui, ó. Sai! Essa do cachorro... Esse gesto do cachorro é meu. De pegar a pedra, assim, é muito... A galera pede no show isso aí. Esse acting. Isso, total. Vamos lá. E foi isso aí que a Frog não mostrou lá. Ó, ó, ó. O cachorro tem 13 anos só de cachorro. E ele é o único cachorro que não cai no truque da pedra. Olha que filha da... Sabe qual que é que é de... Olha que filha da... De... Que? Quando o cachorro vem avançado, você fala... O que você acha? Ei, de esse... De cachorro, ele não sabe, porque ele já cai na bolinha e você acha que isso aqui ele vai... Isso é padilhar, pausa aí. Isso aqui no cachorro, ele fala... Isso é padilhar, o que que é? É dar outra vida para a piada. Sim. Ele pega o que você disse, aí ele padilha. Então, porque assim, às vezes não é nem só copiar a piada em si. Às vezes no tema você já percebe, porque... Por exemplo, eu faço um texto falando sobre pastel chinês. É um tema muito específico. Aí chega no outro dia, o cara tá falando sobre o mesmo tema. Por mais que não seja a mesma piada, por mais que ninguém seja dono de tema nenhum, sou estranho, pô. Sou estranho. Sou estranho. E quero ver o Di mostrar esse vídeo lá no podcast. Existe o podcast do Di? Agora é sobre o Santos, né? Di, você, eu respeito que você é o único cara que eu... Eu gosto do Di também. Mas eu tenho seus três amigos, eu quero que tudo vai tomar no rabo. É esse vídeo que tem que mostrar. Próximo. Só que esse cara abriu, ele fala, cara, eu sei que você não tá pegando nada. A Lurina não julga. E outra coisa, os dois se vestem muito mal. Segura aí. Sonhar com dente, a pessoa morre. Essa é idêntica. Essa é a mesma piada. Só a câmera que pegou uma bosta ali. Sonhar com cobra, a pessoa morre. Sonhar com água sur... Quem é que sonha com água suja? Ah, eu sei que uma água cera suja hoje, meu Deus do céu. Escorria, escoria. Isso é 1998. Sei que uma água suja, a pessoa morre. Aí eu falei, tá, mãe, eu sonhei que a pessoa morre. Ah, não, é saúde pra ela aqui, ó. Aqui, ó. Saúde eterna pra ela aqui, ó. Mas minha mãe tem um negócio que ela é meio pessimista. Então, qualquer coisa que você sonhou, ela fica preocupada. Ai, meu Deus do céu. Fala, mãe, sonhei com água. Fih, água é morte. Rui, a entrega é horrível. Ah, é, água é morte. Fala, mãe, sonhei que uma mina que eu peguei tava grav... Vixi, gravidez é morte. Mãe, sonhei que eu caí, caiu, bateu a cabeça e morte. Esse dia eu fui fazer uma pegadinha com ela. Fala, mãe, sonhei que eu tava morrendo. Fala, aí é saúde. Essa é igual, opa, cara. Essa é ideias. Você tá... Passa ele aqui, por favor. Essa live é histórica. Você que tá vendo essa live, tá vendo... Alorino trouxe provas de que Afonso Padilha é cover dele. Viu? Eu só trouxe isso porque foi acusado. Não, não vem acontecendo nada. Começou a guerra... O Segunda Guerra da Comédia. Depois de Santinelli Gênios, Alorino e seu cover é Padilha. Eu não tô nem aí pro Padilha, mano. Vai pro Twitter. Xinga ele, porra. Manda ele se fuder. Não tô nem aí pro Padilha. Sucesso pra ele. Vamos chamar a milícia digital. Vamos chamar a milícia digital. Mente o personagem... Cadê o personagem escroto? Xinga o Afonso. Não, pô. O cara é gênio, cara. No final desse vídeo eu até coloquei. Padilhar não é copiar. Quando você se olha no espelho, quem aparece é Afonso. Eu acho que quando Afonso se olha, quem aparece é Alorino. Padilhar não é copiar. Até uma dica pra você que quer começar na comédia. Padilha, a vontade. Eu liberei. Cara, tá tudo liberado. Não existe mais essa coisa. Ah, o cara tá copiando piada. Eu quero que você foda. Hoje eu pego... Por conta do Afonso ser o gênio, eu falo que se ele pode, a gente também pode, cara. Então tá tudo liberado. Você que quer ser comediante e iniciar na comédia, pega tudo que o seu tio falou no WhatsApp. Por exemplo, um assunto do momento agora. Robinho preso. Pega todo o meme do Robinho preso, junta num papel e sobe no palco e faz 28 minutos de texto. Cara, quer ver uma coisa que eu detesto? Quando comediante, os quatro amigos fizeram muito isso. Não, aconteceu isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí mostra o áudio do WhatsApp, aquilo aí de escola São Paulo de comer. Escola São Paulo de comer. Essa é boa também, essa é boa. Vamos ver. A mãe tem sempre a mesma resposta. Eu falava assim, mãe, se me dá uma espada do He-Man, ela só se eu tirar do cu. Você sabe quanto custa a espada do He-Man? 800 reais na espada do He-Man, meu salário inteiro daquela merda de espada do He-Man. O que é que você é a espada do He-Man que tá louco? Tirou do cu e me deu. Mas olha só. Mãe, me dá dinheiro. Só se eu tirar do cu. Só se eu tirar do cu. Ele é meu fã, né, meu? Só se eu tirar do cu. Uma das melhores frases. Se você nunca ouviu a sua mãe, só se eu tirar do cu, você é um privilegiado, tá bom? Nossa, eu tinha medo de pedir. Eu nunca pedi um patinete pra minha mãe, que ela fala só se eu tirar do cu e tira do cu assim. Muito ruim a entrega. O solo que eu fiz em 2016, que é o Vida de Pobre. Inclusive o menino que gravou esse solo meu, trabalhou pra ele no WhatsApp. Ah, o Mãe de Pobre, ele mudou. Vida, o Mãe de Pobre. Ah, essa não é minha, cara. Essa não é minha, infelizmente. Ó. O feio espando buceta, né? Isso é o cara sexo oral, né? Ele simulando aí, né? É o feio espando buceta. A menina sabe o que eu tô falando. Se deixar o feio, ele dorme na buceta da mulher. A língua dele chega e fala, tá gostando? Tá gostando não, tá? Tá gostando não, meu caralho. Tá gostando não, filha da puta. Pô, tem que par... Cara, eu acho a entrega muito ruim. E eu acho palavrão desnecessário ruim pra... Ah, essa aí já tinha me mostrado. Essa aí já tinha me mostrado. Essa aí tá demais, meu. Esse act não tem como... E é o feio espando buceta. A piada é o feio espando buceta. E ele, inclusive, dorme na buceta da puta. Ah, temos um Xerox. Essa é do Twitter, né? Xerox Holmes. Olha, isso é um ator. Isso é um ator entregando. É. Às vezes é a diferença do ator entregando. Mas também queria comparar a Rob e o Willians com a nossa família foda, né? A gente tá comparando o Pelé com... A boca mola, ele fez a boca mola também, viu? Ele fez... É. Não, não, não. Eu vou terminar. Não, não. Eu amo você. Eu amo você. Derrubamos. Mais um A Lenda da Comédia. Não, deixa o cara, deixa o cara. Não, acabamos com ele. Na verdade, a gente acabou com ele. Acabou o mito, a Fosco Padilha morreu hoje. Deixa o cara. Deixa o cara trabalhar. Só que ele não pode cobrar de mais ninguém. É isso que ele pode, não. Foda-se. Agora tá tudo liberado. Paulo. Se ele pode, a gente pode também. Dormiu também na buceta da puta. Padilhar não é copiar. Tá tudo liberado. Porra, fique à vontade, moçada. Fique tranquilo. Hoje foi uma live... Ah, e tem um menino que roubou meu personagem também. Cadê o... Aquele outro vídeo lá. A dona Lúrdia. Vem cá em casa. Isso é frio não, hein? Bom dia pra você também, comadre. Viu? Essa madrugada, eu escutei um monte de sirene da polícia aqui perto de casa. Bom dia pra você também, comadre. Osvaldo! Osvaldo! Qual que é a série aqui do e-mail? Ruim. Tem que pôr CPF e pôr... É tarde... E-mail? Tem que pôr meio, não sei que e-mail. Não sei que e-mail usar. Falar a verdade pra você, eu não sei fofoca de ninguém. Fim da madalena? Parece filho de rico. Não trabalha? Vizinho, adeus, o índio trocou gás... Eu sou um gênio, né? Eu tenho pra mim que ataca um caso com o entregador. Gente, eu não sou de falar do cebo de ninguém. Eu joguei essa cueca velha do Jairo no lixo. Ele foi e buscou do lixo, pelo que eu conheço, o traste. Esse cara aí, na época que ele copiou a Lurde, o filho da Lurde é o Di Crirso. E o filho da Lurde dele é o Di Mirso. Ele copiou tudo. Ele é o empreendedor de roupa, ele comprou o estereótipo da personagem. E eu cheguei a expor ele, cara, na época do meu Instagram. E ele não teve a moral de falar comigo. Ele mandou o empresário dele me ligar, me bloqueou. Eu sou bloqueado nas redes sociais desse cara aí. Cara, isso a gente vai ter que deixar pra próxima. A gente tá chegando ao fim do nosso filme. Muito obrigado. Foi legal, foi legal. Essa live foi meio teórica. Você que mandou pics e tudo mais, eu vou arrumar uma forma de ler no Instagram, ou a gente vê depois, se não deu pra ler. Não dá pra ler sempre todo mundo. Mas hoje decretamos que hoje é o fim de Afonso Padilha na comédia. Hoje foi, hoje foi. Hoje já acabamos, infelizmente, internamos ele. O público não tá nem aí, mano. O público, foda-se. O que me entristece é a cena saber, porque o que a gente escuta no camarim, de galera falando, mano, ele pegou uma piada minha, pegou uma piada minha, pegou uma piada minha. E tudo bem essa galera não se expor também, por, enfim. Mas cada um que defende o seu lado. Eu defendo o meu lado, entendeu? Mas o que a gente escuta no camarim, então a cena sabe, a cena sabe, e passa pano, e passa a mão na cabeça. Então isso eu fico de cara. Eu falo, cara, pô, peraí, mano. Vamos ser justos, né, velho? Vamos fazer uma continuação dessa live depois, pra eu me defender da acusação que eu roubo piada, tá? Do Twitter, mas você rouba mesmo. Não roubo não, pô. No próximo vídeo a gente passa aqui suas piadas, e depois o Twitter. Isso. Depois a gente vai fazer a comparação, porque eu sei ser carne, comediante só sabe ser navalha. Eu sei ser carne, eu sei ser cortado. Igual a Danube. A ideia é que não é... A gente não tem nem poder nenhum pra afetar a carreira do cara. O cara é... Infelizmente. É o que destruiu a carreira do cara. O cara é gênio. Mas... É porém pratos limpos, porque o Di veio aqui e falou que as piadas não se pareciam. Se Deus me desse poder, eu acabo com Afonso Padilha, com Ana Luíse, Tiago Ventura, Márcio Donato. Agora, o que tá liberado para os novos comediantes é Padilha à vontade. Fique à vontade. A vida dos seus shows, valorindo suas redes sociais, por favor. Hoje, Sorocaba, amanhã estaremos no Raha House, com o show Cabaré, Eu, Capela, Bruninho Humano, Idélio Maquinamara, depois Hilários ABC e Hilários São Paulo. E... Siga o Canalhas Comedy, em dois, três anos, o maior grupo de comédia do país. Mas eu falo assim, não é... Comédiazinha, gringa. É comédia... A galera tem gosto de sangue na boca de tanto rir. Clube dos Canalhas, o maior show de comédia do país. Boa, boa. Alourino Júnior, Rafael Aragão e Serginho Lacerda. Canalhas Comedy no Instagram. Abner, os shows da gente, e camisa, né? Vai ter camisa no... Eu vou ganhar uma dessa. Vamos lá. Vai sim, lógico. Ó, vamos lá. Deixa eu achar aqui a agenda de shows. Pra você que quer comprar camisa, quer comprar ingresso, vai no link da minha bio, no link da bio do Cassius. Hoje tem Beverly, em Moema, tá esgotado. Esgotado, claro. Dia 6 tem Adega Tatu, na Penha. Dia 7 tem Rio Claro. Dia 8 tem Santos, também está esgotado. Dia 9 tem Suzano. Dia 12 tem Guarulhos. E dia 13 tem Campinas. E esse mês, as duas últimas semanas, tem turnê no Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Criciúma também, que é uma cidade que a gente nunca foi, né? Exatamente. Novo Hamburgo também. Novo Hamburgo, é no Rio Grande do Sul, né? E vamos terminar essa live com a música do enterro de Afonso Padilha. Cara, foi legal, viu, velho? Bom, hein? Valeu, sou fã de vocês. Valeu, muito obrigado. E vamos para um minuto de silêncio e respeito. Padilhar não é copiar. Rino de, rino de, rino de, rino de. Ô, viado. Ô, viado. Hora, hora, hora. Temos um Falec Rons aqui. Temos um Falec Rons aqui.